Olá, eu sou o doutor Alexandre Faisal e te convido a assistir mais um episódio do Medicina e Arte, os diagnósticos que as obras de arte revelam. Por muito tempo, o conhecimento da origem da epilepsia esteve distante do conhecimento científico. No entanto, em pleno século XVI, Rafael Sanzio acrescenta um pouco de humanidade na impiedosa explicação místico-religiosa da doença. Bem-vindos ao Medicina e Arte. Dois episódios do Evangelho de São Mateus sobre a transfiguração de Cristo e sobre o pedido de um homem para que seu filho seja curado. No primeiro plano, na parte superior, Jesus se dirige ao céu, acompanhado de Elias e Moisés. Pedro, Tiago e João estão deslumbrados pela cena. No segundo, mais terreno e humano, o menino está tendo um ataque epilético. À esquerda, um homem lê um livro de exorcismo para que o diabo abandone o corpo do menino. No centro, uma mulher de costas, a única nessa cena, simboliza a fé. Alguns apóstolos apontam Jesus como a única solução. Mas vale rever a representação do ataque epilético, já que ela condiz pouco com a realidade dos fatos. Os dedos médio e anular da mão esquerda estão juntos, enquanto os demais estão abduzidos. O estrabismo divergente também é raríssimo na crise epilética. Epilepsia, que etimologicamente significa ser tomado ou possuído, sempre fascinou as pessoas. Hipócrates relacionou epilepsia e funcionamento cerebral. Mas ao longo da história, ela foi tratada como loucura ou possessão diabólica, condenando os doentes ao asilo ou à fogueira. Segundo evidências, a epilepsia pode ter acometido a heroína Joana d'Arc e os escritores Gustave Flaubert e Machado de Assis. Em memórias póstumas de Brascubas, estaria Machado falando de sua doença ao afirmar que não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. A pintura, que hoje se encontra na sala 8 da Pinacoteca Vaticana, foi colocada ao lado do leito de morte do pintor, que morreu no dia em que completou 37 anos. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo do Medicinial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho